Evidence Envolou, vem por seriguito Envolou, vem por seriguito Balança Eu gosto da nega Mulata Eu gosto da nega Que chumba O pé faz assim Mãozinha pro lá Balança o pescoço Pra lá e pra cá Olá, Rodrigo! Essa é a Gocinho! Como é que é a perninha? Ê, delícia! Mandei teu Carvaxon Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca repil Pegue o Carvaxon, vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca repil Pegue o Carvaxon, vai começar Vou pedir pra você vibrar Librar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu Carvaxon chorar Mandar meu Carvaxon chorar Ei! Se aprovou a bandeira Ei! Se aprovou a bandeira A dança é boa A dança é boa Eu vi na ronda Não briga à toa Rádio de pirâmide boa Tá tocando esse sucesso E pegou a galera todinha Mas se você quiser, 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 quiser Larga-te, larga-te Quando balanço do vento dançando Larga-te, larga-te Se você quiser, pode dançar Larga-te, larga-te Quando balanço do vento dançando Larga-te, larga-te Ê, direita! Olha a brincadeira da domada Chega pra cá com a brincadeira da domada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu bar, vai embora, passa o seu alvo E na mão direita, na mão esquerda Deixa o seu ladinho Encaixa, encaixa, encaixa É M.S.H. Encaixa, encaixa, encaixa É M.S.H. Encaixa, encaixa, encaixa É M.S.H. Encaixa, encaixa, encaixa Vem com a banda FD O seu batulho, negão Segura aí pra mim, segura aí Passa negão, passa neguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa negão, passa neguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar por debaixo da cordinha Que eu vou lhe ensinar por debaixo da cordinha Passa negão, passa neguinha Passa negão, passa neguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Agora eu quero ouvir, hein? Vai, 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 baixando Vai, 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 passando Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Simbora, ei, simbora Simbora Ei, vou te mostrar o meu poder Você vai virar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso vir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra terra, volta no meu mundo Me sentaram simplesmente os mais fofuros Nessa onda se quiser pode seguir Aê, chungu, chungu Vai amor, me faz sentir tudo de novo É, me dá um beijo bem gostoso Só que o sabor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não levará Eu vou te amar Para lá, 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 para Alegria, alegria É, igreja boa! Ó meu Deus, é só você Eu não vou sonho salvador, eu não vou sonho salvador Paqueiro, paqueiro, eu não vou sonho salvador Eu não vou sonho salvador, paqueiro, paqueiro Eu não vou sonho salvador, eu não vou sonho salvador Paqueiro, paqueiro Eu não vou sonho salvador, eu não vou sonho salvador Eu não vou sonho salvador, eu não vou sonho salvador Paquei nascido, tu nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pá que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mão e pega na cabeça Domingo ela não vai, vai, vai Olha a Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Olha a Domingo ela não vai, vai Vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Eu sou pimpolho, eu sou o pimpolho Sou ouvida, mulherada, beijo toda Sem parar e vem se parar de me olhar Agacha logo devagar, porque meu fôlego tá acabando Não consigo mais parar, vai saindo, vai saindo Agora pode levantar Só na Bona Invidência Você vê o pedra em San Maduro Relembrando com vocês Eu disse, neném, olha que eu te quero comigo Mas sei, estou na tua gatinha coisinha Te quero bem, te quero bem Muito bem Neném, deixa de besteira, bombeira Mas de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Vem com o negão dançando assim com a Benacze Eu sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz te amar Vou te pegar E essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Sou pirada jogando a marcação Vou navegar Com brindas ordens do meu capitão Capitão joga bem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir pra abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o corpinho desse que eu vou te chutar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o corpinho desse que eu vou te chutar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, tremeu sem parar Capitão mandou o maruxo do 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 maruxo Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me queira seu clavecer Eu quero que você me queira seu julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã I have to go now, I have to go now Tchau, yeah, tchau I have to go now, I have to go now Tchau, yeah, tchau I have to go now, I have to go now Tchau, yeah, tchau I got to go now, I got to go now Tchau Tchau Visão no coração Tchau